Música Das mãos da Vanessa surgem fios perfeitos, resultado de técnicas e pigmentos de qualidade. A micropigmentação é um mercado que está em alta há cerca de 10 anos e continua em expansão diante das áreas em que se pode atuar. O mercado da micropigmentação, por mais que a pessoa inicie num curso de sobrancelhas, lábios e olhos, ele se estende tanto para a micropigmentação paramédica, que é o tratamento na reconstrução de areolas, também a tratamentos de micropigmentação capilar, além de tratamento de pele que entra a camuflagem de vitíligo. Os fios super realistas mudaram a autoestima da dona Maria, que apesar de tímida, até conseguiu gravar um vídeo mostrando o resultado. Nossa, ficou parecendo de verdade mesmo, bem natural. O mercado da micropigmentação cresce constantemente. Os cursos formam uma infinidade de pessoas todos os meses. E muita gente se pergunta como o mercado vai absorver tudo isso. A Vanessa, por exemplo, está nesse segmento há oito anos e encontrou o diferencial na naturalidade. Com isso, sempre tem alguém que tem uma sobrancelha, um lábio micropigmentado procurando por uma nova técnica. Além da mão de obra de qualidade, a gente precisa trabalhar com produtos de qualidade para a gente ter resultados bonitos não somente de imediato, mas a longo prazo. E além da gente receber diversas profissões para fazer o atendimento, muitas pessoas de outras áreas vêm para a micropigmentação e é aqui que elas têm a mudança de vida, transformando vidas de outras pessoas. O sucesso da área em Goiás estimula o comércio de insumos para o trabalho. A Sheila já foi micropigmentadora, na época que a maioria dos materiais vinham de fora. Ela enxergou aí um novo nicho para lucrar. Não encontrava produto, então era bem escasso, ou era pela internet ou em São Paulo. Então nós iniciamos com um produto e hoje já tem mil e nove produtos, um pouquinho mais, eu acho, já diferenciados dentro da empresa. Então esse mundo da micropigmentação se tornou bastante grande. Na empresa dela estão tintas e todos os tipos de materiais para a pigmentação, seja as sobrancelhas, lábios, áreas corporais como um todo, além de acessórios. Testar antes de comprar é o que faz Sheila conquistar espaço e não passar aperto diante da concorrência das lojas da internet. O diferencial é que a pessoa vem, experimenta o produto, conhece o produto de perto, conhece as cores dos pigmentos, testa as agulhas. Ritala é micropigmentadora há seis anos, veio repor o estoque de agulhas e lâminas. Além de ter um estúdio, ela também lucra com esse mercado ministrando cursos. Para se destacar no segmento, investe em diferenciais. Foi para o Egito, inclusive, para aperfeiçoar as técnicas de trabalho. Comecei com a alternativa de me reinventar, estava desempregada. Era um mercado que estava começando com o boom em 2017, já vinha desde 2014, mas o boom estava acontecendo a partir daí. Tive a oportunidade de fazer atendimento fora do Brasil e hoje trabalho aqui em Goiânia com cursos e procedimentos. Os congressos das novas técnicas surgem anualmente e também movimentam a economia dos estados. Depois da pandemia, um boom deles acontece até dezembro. Um grandioso está sendo preparado para ser realizado em Goiânia no ano que vem. O mercado de micro tem crescido muito, mas muito. Acho que é muito também pelas pessoas que vêm procurando melhorar a sua autoestima. E as clientes antigas também estão cada vez mais removendo procedimentos antigos para se atualizarem. Então é um mercado que ele não para. Legenda Adriana Zanotto